Olá meus amigos, tudo bem? Meu nome é Frank Ituda, presidente do Bunkyo de Moji das Clubs. Dia 27 de novembro, iremos realizar a segunda live Arigato Moji com convidados especiais como Joy Hirata, Kenji Yamai e direto do Japão, Márcio Nishi e Eduardo Kanto. Conto com vocês, vamos prestigiar! Arigato Moji! Arigatou 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 MOJI 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 Arigatou, Mogi. 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 Arigatou, Moji! Legenda Adriana Zanotto